Vamos falar sério, nós quatro? Vamos lá. Nós quatro. É Erika, Regiane, Paulo, como é que é o nome? Matheus. Matheus! Matheus tá quase chegando aqui na Sucesso, já vai nascer dentro do ambiente, já vai sair vendendo barato, com qualidade e garantia, né, Regiane? Isso mesmo. Quanto tempo de garantia? Permanente, porque a gente é fabricante. Tá bom. Pra comprar no atacado, é só comprar 35 reais. No mínimo de 10 peças. E você pode ganhar um dinheirinho, tá? Porque revendedores já ganham bazares, quem mais? Quem tem mini loja, quer vir comprar, a gente faz orçamento grátis. E o pessoal ganha, porque a margem de lucro é grande, né, Regiane? É grande, é bem grande. Legal, olha. Sucesso pra você, garantia, como a Erika falou, permanente. Permanente, tá? Você comprando, você abrindo aqui o seu primeiro mostruário, vai levar de presente o quê? Mostra aqui. Vem aqui, ó. Um mostruário. Um mostruário pra sua primeira compra. Ou aneleira. Ou aneleira, escolhe um ou outro, um ou outro. É isso? Isso. Legal, ó. É facinho você comprar 10 peças e 35 reais. Vamos começar com esse anel resinado, várias cores. 1,50. 1,50 cada um, tá? Quer ver uma outra moleza? Mostra essa aqui, Erika. Essa aqui. Mostra aqui. Aqui é a pulseira. É o bracelete de nó, saindo por 1,75. 1,75 cada um. Agora, aqui, vai. Fala você mesmo. A correntinha laminada, saindo por 1,30. Essa é a laminada, 1,30 cada uma. Cada uma. Agora, o que eles vêm abaixando, 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 é o preço da pulseira? Corda de violão. Corda de violão. Essa semana, saindo por 1,00. 1,00 cada uma. A quantidade é 10 por pessoa. Então dá 10 centavos. Dá 10 centavos. É pra queimar o final do estoque. É limitado por pessoa, mas é uma quantidade... 10 por pessoa. É, né? 1,00 cada uma. 1,00. Pra quem compra, não é tacado. Pra quem compra, não é tacado. Tá? Olha, de segunda a sábado, das 9 às 18, domingo não abre. Na Avenida Guarapiranga, 752, Loja 95, em Santo Amaro, o telefone é? 523-969-1000. Lá, horário de shopping, porque é o shopping fiesta, certo? E aqui na rua Albion, 50 na Lapa, o telefone é, Regiane? 831-4979. Sucesso. Vem fazer sucesso e ganhar dinheiro. Vem. Vem.